e fala galera bem-vindos a mais um vídeo Flavinho DJJF e bom eu queria tirar algumas dúvidas você que pretende comprar uma controladora que tem a pendrive e eu já digo de antemão já começa o vídeo assim com se você tiver dinheiro compra tá mas eu quero fazer alguns contrapontos aqui para também você entender como que funciona e se ver se realmente você quer tocar de só de pendrive uma das questões de tocar só de pendrive para quem trabalha com evento social casamento 15 anos matura que a gente trabalha com uma gama muito grande de repertório você não toca o ritmo só e a pessoa está tocando forró depois vai lá para o sertanejo depois pagode depois faxé tudo isso ao mesmo tempo assim em seguida logo em seguida uma música uma música de axélico o amor de pagode é um amor de sertanejo às vezes acontece então às vezes uma pessoa te pede a música eu quero aquela música você tem aquela música lá que toca lá a onda a onda você tem que ir lá e pesquisar e isso o computador é muito ágil tá claro que tem a pesquisa nos pendrives também né e você pode ter um pendrive grande que cai bastante música sim tá até hd você consegue colocar mas deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui tá bom isso tudo tem que ser bem analisado para ver se realmente vai te atender isso tá então vamos lá essa é uma é um dos pontos principais mas aí você pode simplesmente a maioria das controladores de pendrive utilizar no computador você pode usar no computador entendeu então ela serve também como uma controladora então se caso você precisar fazer eventos você pode usar por isso que eu sempre falo nos eventos nos grupos perdão que você tem que comprar não existe negócio de a comprar com vou comprar porque eu vou começar ou quero brincar cara controladora primeiro é o conforto do dia e eu toquei só de pc muitos anos e hoje em dia para mim consigo tocar mas hoje em dia controlador é um uma facilidade imensa uma uma um controle melhor que você tem então a facilidade vai ser muito grande você vai conseguir fazer coisas que normalmente você não seria difícil fazer com atalhos e utilizando notebook e quanto maior quanto mais dinheiro você tem melhor você vai né você vai poder comprar um equipamento mais bonito melhor né lembrando e mas lembrando tá hoje em dia um dj que tem uma dj-400 uma dj-rb por exemplo tem basicamente quase o mesmo recurso que um cara que tá com cdj última geração tá 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 paul ali tem muita coisa que um consegue fazer outro também consegue fazer mas são coisas diferentes lógico que tocar de pendrive você consegue você não vai conseguir no computador você consegue claro mas diga assim a praticidade do pendrive é muito melhor né então ou seja é mais fácil você tocar se você ter ter dinheiro comprar uma controladora cara se você tem dinheiro beleza agora você compra o que caber no seu bolso você também não vai se endividar uma coisa que não vai te trazer porque assim para gente que trabalha com com eventos você tem que avaliar se que aquilo que você adquiriu é realmente uma coisa que vai te trazer retorno financeiro porém a controladora é um conforto seu tem coisas que a gente adquire para ter um conforto vou dar um exemplo você ver caixa eu tenho pensado bastante comprar um carrinho para mim eu tenho levado nas costas caixas são caixas leves mas eu tô ficando velho né então às vezes um carrinho seria uma solução né então vamos analisar pelo ponto de vista que entendedor então tudo você tem que analisar se vai valer a pena só que carrinho conforto você não vai melhorar sua situação financeira você não vai aumentar o seu cachê no seu evento colocando uma controladora nova tá lógico né você vai ter que aumentar para diminuir os custos ali tudo às vezes para ajudar a pagar na prestação mas ele em si o cliente não vai interferir deu para entender então você tem que avaliar tudo isso conforto seu como DJ né e se realmente vale a pena se você cabe isso no seu bolso que às vezes você vai comprar uma controladora aí de 20 30 mil você vai ficar a vida toda pagando você vai pagar para trabalhar para pagar é contra pagar para trabalhar dependendo do cachê que você recebe se você recebe muitos de dias hoje em dois anos fazendo esse vídeo em 2002 eu não sei quanto vai ser mais para frente mas eu conheço de dias que serve 300 pontos 400 pontos para tocar galera para tocar tá é não é para não é para montar equipamento não para tocar então a gente quiser 200 né desconto para tocar hoje mas imagina o cara com uma controladora de 30 20 mil é de se pensar se realmente vale a pena aquilo lógico que a longo prazo e tudo mas é muito longo prazo então você tem que avaliar tudo isso mas às vezes o cara prefere um conforto fazer se compra barato consegue um preço melhor então tudo isso tem que ser avaliado tá galera e lembrando uma controladora dificilmente pede muito valor você pode revender ela tranquilamente é também até uma garantia de renda um perdão uma coisa que você guarda muitos de dias venderam muitos equipamentos na pandemia para comer então é o dinheiro que você guarda é um investimento também é até mesmo eu sempre brinco com a minha esposa que brinco não fala verdade com ela né que mostro para ela os valores equipamento assim que custa tanto se acontecer alguma coisa comigo você pode vender acabou acabou né galera não tem ninguém que eu vou eu não tenho filhos nem nada para deixar uma manteada ele faz outras coisas então não tem porque eu eu deixar esse equipamento aí né é o que vai ficar para filho mas eles tem tem colegas nossos que já tá ensinando o filho a profissão e tal acho legal para caramba e aí vai de cada um mas às vezes acabou acabou vai lá e vende equipamento muito beleza tudo entendido então se você tem dinheiro para comprar um controlador de pendrive vai lá e compra obviamente é se tem logicamente tem que avaliar se realmente vai ser útil ou não né enfim muito obrigado por ter acompanhado até aqui compartilhe esse vídeo até o próximo vídeo fui e aí fala galerinha se você assistiu até aqui curtiu gostou deixa o seu like tá se inscreva no canal ative o sininho para todas as notificações entra no meu canal e acompanha todos os dias às 20 horas e 30 minutos vai ter um vídeo novo para você do meu canal lembrando dá uma maratonada também nos vídeos tem muito muita vídeo aula muito conteúdo legal para vocês eventos que eu já fiz depoimentos de clientes vídeo aula tudo que você possa imaginar dicas tá de equipamentos de eventos tudo para você conhecer um pouquinho da minha história Flavinho DJ JF até o próximo vídeo valeu fui